E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, eu ganhei um monte de som pro meu Uno. Isso mesmo, eu ganhei um monte de som pro carro, mano. Eu falei pra vocês que eu ia montar um som no Uno e, mano, o melhor aconteceu. Eu fiz um vídeo aqui no canal escolhendo o som novo do Uno, tá ligado? E nesse mesmo vídeo, eu falei pra várias empresas, quem quisesse patrocinar o Uno e dar um som pra gente instalar nele, que eu tava aberto a negociações. E, mano, choveu proposta, tá ligado? Mano, eu ganhei muita coisa. Você não faz noção o tanto que eu tô feliz, mano, o tanto de coisa que eu ganhei pro Uno. Eu quero dar um aviso aqui pra vocês bem rápido. Se liga aí, mano, ó, participa. Eu queria apresentar aqui pra vocês o Smule. Galera, o Smule é a melhor rede social que tem pra você que gosta de música. No Smule, você pode cantar as músicas dos seus artistas favoritos. Você pode estar cantando música da Isa, da Neara Azevedo, do Felipe Araújo, do Pablo Vittar. Tem muita música lá pra vocês poderem cantar. Detalhe, até quem não canta muito bem, tipo eu, né, porque eu canto mal, consegue cantar bem. Porque o Smule tem vários efeitos. E o que eu usei pra cantar essa canção aqui é o efeito Super Estúdio. Vocês vão ver que até eu, com essa voz de Itacoara Rachada aqui, cantei bem, mano. Se liga aí o jeito que ficou eu cantando a música Espaçosa Demais, do Felipe Araújo. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Vocês viram, né, mano? Tô cantando muito, velho. Tô cantando muito. Detalhe, eu usei também o filtro Paris. Com ele você consegue deixar a imagem do vídeo muito mais bonita. Você consegue colocar alguns efeitinhos junto com esse efeito. Tem outros efeitos também, mas o que eu usei foi o Paris. E também eu usei aquele efeitinho na voz do Super Estúdio. Eu quero convidar vocês a cantar junto comigo no Smule. Eu vou deixar meu usuário aqui, ó, que é MikeMoraisAero21. O link aqui na descrição do vídeo você pode baixar tanto pra Android quanto para iOS. E lembrando que você também pode cantar ao vivo com seus amigos através do Live Jam. Mano, vale muito a pena baixar esse aplicativo e cantar. Você vai se divertir bastante. Você consegue adquirir fãs por lá, seguidores também. Aí é só você baixar o aplicativo e mandar bem. Tenho certeza que vocês vão cantar muito bem. Ainda mais usando esses efeitos aí que eu usei. Tenho certeza que vocês vão deitar. Então, faz o download do aplicativo, me segue lá e canta junto comigo a música Espaçosa Demais do Felipe Araújo. Porque eu vou estar postando lá no meu Instagram as melhores canções. Então, mano, já faz isso. Baixa o Smule aqui, me segue lá e vem cantar junto comigo, beleza? Vocês viram, né, mano? Cantor, fi. Ah, em outra vida eu era concorrente do Gustavo Lima, tá ligado? Eu canto demais, irmão. E, galera, o Nera, tá ligado? Pra quem não sabe, eu tenho esse Uno aqui, ó. Tá bem sujo, né? Eu coloquei essa escada em cima dele como equipamento adicional. Que é pro negócio, tipo, correr mais. Vocês podem ver que a interna dele é bem chique, né, mano? O que você acha da interna do Uno? Fala, é chique, né? Ah, papai, me leva pra passear, eu tô contigo. Eu amo a interna do Uno. Se leva pra passear, eu gosto. E, ó, o que eu quero fazer, rapaziada, é o seguinte. É lavar o carro, né? Que eu tô precisando. Mas, tá vendo esse porta-mala aqui? Então, rapaziada, cabe muito som aqui. Ai, meu Deus, esse negócio aqui toda vez tá caindo, velho. Isso, vai, para. Para aí. Vocês estão vendo o porta-mala do Uno? Tá vazio. Ele não tem som, tá ligado? Até tem aqui, ó, o alto-falante aqui, ó. Quem disse que não tem som? Aí, rapaz, os alto-falante aqui, ó. Dois de quinze tem aqui atrás. Mano, eu tô com um projeto pra montar um som nesse carro, tá ligado? Um som bem potente. E eu ganhei as coisas, igual eu falei pra vocês. Só que eu tenho que me decidir aqui em qual som eu vou investir. Porque eu vou investir que eu digo, assim, é de levar pra frente, né, mano? Porque é um negócio, assim, um pouco complexo, né? Montar um som de carro. Vai bastante coisa. Vai alto-falante. Vai caixa. Vai fio. Vai rádio. Vai módulo. Vai corneta. Vai Twitter. Vai outro troço. Vai bastante coisa, mano. E o Neira vai ganhar um som novo, tá ligado? Vai ser som, cai escada em cima. Aí, mano, aí ninguém ganha. Aí eu vou falar pra vocês. Aí o bicho vai pegar. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês os exemplos de som que a gente pode montar agora, né? Porque, igual eu falei, a gente conseguiu ganhar muita coisa. Eu ganhei muito som, velho. Então, tô bem na dúvida. Vai ter que ter uma votação aqui entre vocês. Bom, vamos ali dentro ali? Que eu vou mostrar pra vocês o que a gente pode fazer aqui. Quais são os sons que essas empresas proporam de enviar pra gente, de colocar aqui no Uno. Mano, o negócio, sério, vai ficar chavoso. Vai ficar chavoso. Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês verem as opções que a gente tem. Vocês vão ver que vocês vão ficar perdidinho. Nem eu sei qual que eu coloco, tá ligado? Porque, mano, é coisa de louco, velho. É só vocês vendo pra saber. É as imagens da tabi pra vocês terem uma desideia. Nossa senhora. Então, tô em choque, tô em choque. O primeiro modelo que tem aqui é esse. Falaram pra mim, você pode montar esse som, né? Com seis alto-falantes de 15. Igual vocês estão vendo ali. Quatro cornetas, né? Tem quatro cornetas. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Dois tweeters, né? Aqui os tweeters. Mano, olha o tamanho desse som, velho. Eu não sei não, mano. O que vocês acham? Esse aqui é o som de número um. Se você acha que deve ser o som de número um, comenta aqui o som número um. Agora, eu vou mostrar pra vocês o som número dois. A segunda opção que a gente tem aqui de som pra montar no uno. Ó, essa segunda aqui, ó, já parece ser mais sofisticada, né, mano? Tá vendo que tem dois alto-falantes ali, acho que não é nem de 15, mano. É de 18. Virado, né? Que é pra dar um grave. Aqui a gente tem dois alto-falantes de batida mais seca, né? Não sei se é o tal do médio que os caras falam aí. Eu ainda tô aprendendo nesse negócio de som, tá ligado? Tem aqui também, ó, as cornetas, né? Corneta, twitter, aqui dois tweeters. Isso, que isso aqui é a corneta também. Mano, esse som tá bonito, hein, véi? Já pensou um som desse no uno, mano? Ah, não sei não, hein, mano? O que vocês acham? Mano, o som número dois é top, hein, véi? Gostei do som de número dois. Agora eu preciso do comentário de vocês. Se vocês acham que deve ser o som número dois, comenta aqui. Som número dois, né? Que o som número dois é mais top. Ó, o som número três eu gostei bastante. Por quê? Porque ele lembra muito os sons que eu já vejo por aí. Parece bem potente esse aqui, mano. Esqueça aí que o número três tem um forte potencial pra ser o som novo. Dois tornados. Aqui um ferro pra não fechar o porta-malha. Não pode faltar esse ferro. Aqui, ó, tem quatro alto-falantezinho menor, ó. Acho que é o médio, né? Quatro cornetas. E o twitter tá enfiado em algum canto aqui, mano. Tem que ter o twitter, tá ligado? O twitter tá em algum lugar, mano. Só não sei aonde. Mas, mano, o som número três tá chamando a atenção, hein, velho? Cês acham? É porque, tipo assim, tá tudo preto, né, mano? Mas já pensou se aqui por trás aqui fosse branco, né? Por trás desses falantes aqui, ó. Fosse branco esse fundo. A caixa, de repente, de outra cor. Mano, ai, ai, ai. Eu falei pra vocês que as propostas eram tão boas que eu fiquei perdidinho, mano. Eu não tô zoando, mano. É muita coisa, velho. Que que não vai aprontar? O som de número quatro. Vem ali com a caixa extra pra você enfiar no bailão, né? O Unin, ele parece que tá com quatro alto-falantes. Eu acho que é o matador aquele ali, mano. Se não for, me corrijam. Mas parece ser aquele alto-falante matador. Aquele que é da Selenium, tá ligado? Esse aí, ó. Tem quatro alto-falantes e duas cornetonas. Somente. E a caixinha extra ali, né? Que dá pra você colocar no fundo de casa naqueles dias quentes. Se você estiver fazendo churras na piscina. Essa é a opção número quatro. É uma opção boa também, né? Não sei. Vale a pena, tá ligado? Vale a pena essa opção. Porém, eu confesso pra vocês, mano. A de número três me chamou atenção. A de número três e a de número dois, mano. Ó a de número três aqui, ó. Qual que é, ó. Essa daqui é a número três, ó. Ó o jeito que é a número três. E a número dois, bonitona também, né, mano? A número dois. Nossa senhora, parça. Você é louca. A número dois também é top, hein, mano? Bom, número três e número dois. Agora, vamos pra de número cinco. Número cinco. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui parece que é um som mais voltado pro bonitinho, né? Tá vendo, ó. Dois tweeter, dois alto-falantão e duas cornetas bem fortes ali, né? Pelo jeito. Olha o tamanho do... Tá vendo esse preto aqui atrás aqui, ó? Esse negócio preto parece ser a corneta. Esse aqui é só o bucal, né? Essa parte da frente. Quanto maior, mais forte. Não sei, mano. Som número cinco já, né? É o número cinco isso aqui. Foi um, dois, três, quatro, cinco. Som número cinco, mano. Som número cinco tá mais ou menos, né, mano? Eu acho que eu não gostei muito desse verde aí. Não sei, talvez não combinou muito, assim, com o carro, né? Eu acho que vocês precisam dar opinião também. Eu acho que vocês vão estar comigo, né, mano? Número dois e número três. Meu Jesus do céu. Que som é esse? Então comenta aí. Vocês acham que deve ser o número cinco? Comenta aí que eu vou estar de olho nos comentários. Vai ser tipo uma votação, sabe? E aqui, ó, o som de número seis. Vocês podem ver que tem até um interesseiro aqui por perto, né? Mano, tá massa esse aqui, velho. Dois alto-falantão, quatro cornetona e eu não sei se tem Twitter ou se é duas cornetas e dois Twitter ali. Eu sei que esse aqui também tá massa, tá ligado? Aí é com vocês, mano. Não sei o que vocês vão me falar. A opinião de vocês é muito importante nessas horas porque, mano, eu tô, tipo, perdidinho em qual que vai ser o som que eu vou montar no Uno, tá ligado? Mas depois dessa eu acho que não tem nem pra onde ocorrer, né, mano? Você ganha umas propostas daquela ali, ó, tá ligado? É coisa de louco. Eu ainda não vou falar quem que vai fornecer o som do Uno porque eu preciso ter certeza, né, mano? Porque falar às vezes até papagaio fala, tá ligado? O nego fala, é, vem aqui que eu te dou som. Vai, só vai que só... Só que, ó, me enrolar. Daí chega lá na hora, mano, já era, se deu mal. Então, gente, eu quero que vocês me ajudem a escolher aí, mano. Porque os sons já estão no pente. É só, né, pegar e fechar aquilo ali e falar, faz, tá ligado? E, né, manda o Uno lá pra empresa. Mano, o negócio vai ficar pancada, velho. Vai ficar pancada. Eu tava pensando também, de repente, fazer um som, tipo, na base dos TS. Sabe? Um som interno, assim. Não sei, mano. Acho que daria certo. Ficaria legal. Mas, aí, vamos ver. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, uê. Fui. Tchau, tchau, tchau.